Fala Motovlogs! Hoje o nosso destino é aqui em Vila Velha, na Praia Secreta. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa praia maravilhosa. Vamos lá? A Praia Secreta Ela ficou muito conhecida após uma construtora de renome ter a proibição negada a seu acesso. Tendo que deixar assim uma abertura no muro, para que a população tivesse acesso a pequena praia que se tornaria privada para o condomínio. E por isso ela foi apelidada de Praia Secreta, que hoje é uma das mais conhecidas e visitadas de todo o município de Vila Velha. Tchau! 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 Tchau!